Porque aqui está reunido hoje a família progressista. Nós hoje estamos com o PP. E então o nosso presidente nacional, senador Silvio Nogueira, aquele baluarte da política do Estado do Piauí, faz com que a gente comece a se antecipar nas coisas, na política. E a política tem que começar cedo. Porque nós somos entes políticos, então é contínuo, não para nunca. E estão trazendo aqui e apresentando a vocês o deputado Bessa Filipe. Já falou que ele vai substituir aquele deputado forte, trabalhou junto conosco. Não só o Fernando Monteiro, mas também o nosso grande amigo deputado, o Gustavo Neiva. O Gustavo Neiva também nos ajudou muito aqui na nossa cidade. Ele já é vizinho nosso aqui e tem nos ajudado muito. Ele trouxe recursos através do seu pai. Uma obra que eu digo para vocês, muito importante, que vocês não estão vendo. Ninguém vê que a obra é subterrânea. É o nosso exportamento sanitário, que está chegando à sua fase final. Talvez aqui, uns dois meses, nós estaremos inaugurando essa obra de grande importância para o nosso município. Bem, mas vamos falar da política. O nosso grande, o serenito é disso. Essa eleição nos ensinou muitas coisas. A primeira coisa que eu acho que ela nos ensinou foi que nós temos que trabalhar unidos. Nós temos que ser um só bloco. Não tem negócio de divisão. Na eleição passada, houve as divisões. Eu disse para vocês, eu disse, olha, vocês apoiam o deputado que vocês quiserem, está logo. Deputado federal que quiser. E foi uma divisão. E mesmo assim, aquele bloco forte que ficou com o prefeito, e apoiando os dois deputados, o Fernando e o Gustavo, teve quase 13 mil votos. E os outros, o que é que teve? Deu mais, parece que um 300 votos, de um cento para outro, 150. Que não soma nada para o nosso município. Esses deputados não trouxeram e não trarão nada para cá. Deputado, pensaram? Isso que eu estou dizendo é que nós vamos chegar a uma eleição aí agora breve. eleição para governador, deputado federal, eleição para senador, deputado estadual. Então, nosso partido vai ter o quê? Vai ter o candidato a governador. Então, todo mundo vai votar nele. Nosso partido vai ter candidato a deputado estadual. nós temos que votar no candidato a deputado estadual do nosso partido. E esse que nós estamos apresentando aí para vocês. E diga aí agora que você sabe que ele vai começar a trabalhar conosco. Eu conheço muito bem o pai dele e nós convivemos muito tempo no nosso curso de medicina. Estudamos praticamente sete anos juntos. porque no tempo do vestibular a gente ajudava junto. E aí continuamos na faculdade seis anos com isso. E depois ele foi candidato a deputado federal e eu aqui votei nele. Me lembro muito bem naquele tempo o deputado Sebastião Leal comandado do Sul. Ele trouxe aqui três candidatos a deputado federal. É o Zé Luiz Marfim Maia, Jesus Tajan e aquele que era o Fortaleza do Marquinhos. Moussa Dentes. Então ele fez. E eu trouxe o doutor Pensar. Naquele tempo. Quatro deputados federais aqui. O doutor Pensar deu de olé neles. Deu? Deve mais votos que a votação dos três. Então, quando te vi, não adianta que o negócio sai feito. Então nós estamos aí trazendo ele. Eu acho que nós vamos nessa eleição de 2022 marcharmos juntos em todos os nossos candidatos. Nós vamos ter que ter um candidato também que não sabemos quem vai ser o candidato a deputado federal. porque vocês sabem que nós apoiamos a duas eleições de 2014 e 2018. A dona Regiane Dias foi sempre a deputada federal mais bem votada aqui no nosso município. E parece que nos abandonou porque essa eleição não deu sinal de vida para ninguém. e então nós temos dito sempre o Luiz Suí é independente. Se o camarada não quiser a gente nós também não vamos atrás dele não e andar para a parte do mundo. Então é isso que nós vamos fazer e que eu estou pedindo aqui a vocês. E vamos trabalhar unidos vamos trabalhar juntos e o doutor filho aí está sabendo e eu acho que ele vai falar aqui para vocês algumas coisas que o nosso município nós precisamos como o José Lina disse o Fernando trabalhou trouxe as coisas para cá o Gustavo mesmo trabalhou trouxe as coisas e recebeu os votos. E aqui essa família aqui quando diz que faz faz não tem medo de dizer isso. Hoje nós somos temos a credibilidade na cidade bom porque quando o prefeito diz que faz ele faz. Então é isso que nós queremos dizer a vocês. Estamos aqui juntos vamos marchar juntos e eu acho que todo setor que está aqui vai marchar junto com a nossa organização e vamos eleger nosso governador se for o nosso senador o senhor ele tem que fazer o sacrifício e ir para a luta porque se ele for acreditar para governador ele vai ter uma oriência eu garanto que aqui o senhor vai ter uma oriência absurda. Nós temos para ele nós nós vocês aí para senador da república e ele detalhe nunca veio aqui ele disse vai toma de conta da minha campanha lá eu não tenho tempo de ir lá e nós demos sete mil e quinhentos votos para ele mesmo jeito o Marcelo Carlos que teve um pouco menos de cinco mil e tantos votos mas não vieram aqui só nós o povo nós encabeçando essa luta do dia que tivemos isso o nosso grande senador senhor Nogueira tem recompensado o nosso município Marcelo esqueceu é como os outros então quem esquece nós nós também esquecemos não tem problema nenhum e nós sempre vamos marchar vamos crescer vamos governar então vamos ouvir o que é que o nosso deputado vai dizer agora para nós aplausos Obrigada.